Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim passar para vocês uma segunda versão do bolo de cenoura. Eu fiz um com laranja, vou deixar o link na descrição do vídeo. E hoje eu vou fazer o bolo de cenoura amanteigado, ok? Vamos lá aos ingredientes. Eu tenho aqui 250 gramas de cenoura, 4 ovos, 1 xícara de açúcar, 250 ml de leite, 2 xícaras e meia de farinha de trigo, 2 colheres de margarina, vou colocar uma pitada de sal, vou colocar uma colher de raspa de limão e uma colher de fermento em pó. Vamos lá ao preparo. Eu tenho aqui a cenoura, vou colocar os ovos, o leite, o açúcar, vou colocar a pitada de sal, a margarina, e vou bater. Agora eu vou colocar na tigela um líquido. e vou colocar a farinha de trigo. Vou misturar bem. Lembrando, pessoal, que vocês deixem sempre o forno pré-aquecendo antes da colocada da forno no forno, certo? Deixe uns 10 minutinhos antes. Enquanto você vai, antes de você começar o preparo, você já liga o forno. Enquanto você está preparando, o forno já vai esquentando, ok? Bem misturado. Agora eu vou colocar o fermento, que é uma colher de sopa, bem à vontade. E vou colocar a raspa de limão. É um bolo super rápido, super fácil e super gostoso. Para mim, é o bolo mais lindo que existe, porque essa cor dele me chama muita atenção. Aqui você vai misturar bem. Eu coloco a raspa de limão, porque eu gosto do aroma do limão. Pode ser de limão ou de laranja. Eu gosto do aroma. Além do gosto da cenoura, eu gosto muito. Fica esse gostinho ou de laranja ou de limão. Mas aí é a gosto. Se não quiser colocar, não coloco, entendeu? Pronto. Aqui está pronta. Agora eu vou passar para a forno. Tem que misturar bem para o fermento não ficar bolinho. Vou colocar nessa pélvula. Já está untada. Vai ficar um bolo bem grande, porque eu usei duas e meia xícara de farinha. Se eu tivesse usado só de quatro ovos, né? Eu aumentei os ingredientes. Então vai ser um bolo bem grande. Pronto, pessoal. Colocado toda a massa na forma. Agora eu vou levar ao forno no 180 graus por 40 a 50 minutos, porque o meu forno é meio lento. Mas depende muito do forno. O meu, eu acredito que vai ser de 40 a 50 minutos. No final eu falo para vocês quanto tempo durou, ok? Lembrando que eu vou fazer hoje uma caldinha de chocolate. Não é uma calda, né? É uma cobertura de chocolate para colocar nesse bolo. A cobertura eu vou deixar o link também na descrição do vídeo, ok? Vamos lá, levar ao forno. O bolo está prontinho. Vou virar agora para vocês verem. Ainda está quente. Olha como ficou lindo. Pense no bolo lindo, o bolo de cenoura. Agora eu vou preparar a calda e vou colocar nele para vocês verem como fica. Pronto, pessoal. Agora eu vou colocar a cobertura em cima do bolo. E lembrando mais uma vez, pessoal, que a receita dessa cobertura está na descrição do vídeo, ok? É uma cobertura que não vai leite condensado, é suave, não é muito doce, porém muito gostosa. É uma combinação perfeita com o bolo de cenoura. Quem não gosta, né? De um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Eu acredito que todo mundo gosta. Jet planes in the night sky with you Getting high in the sunrise with you Getting through all the bad times with you I wasn't missing a thing, no, I do And I wish that I could build a time machine Cause time was on And now you're gone Oh, if only I could build a time machine I'd come and get you I can't forget you I miss you I miss you I miss you all the time I wish that 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 you were mine I miss you I miss you I miss you all the time I miss you all the time I miss you all the time I miss you all the time